O entrevistado do dia. A gente começa esse bate-papo com o ex-prefeito de Conceição, Nilson Lacerda, uma grande liderança lá na região. Tanto é que Nilson será, e eu vou aqui adiantar, candidato a deputado estadual pelos republicanos. E o deputado federal Hugo Mota me disse, Dércio, Nilson Lacerda será uma das grandes revelações desta eleição. Eu vou começar a nossa conversa, Nilson, deixando que um conterrâneo seu, Silvio Darlan, advogado da Fundação Hernandes Satero, faça a primeira pergunta. Boa tarde, Silvio Darlan. Boa tarde, Dércio. Boa tarde, meninos de todos aí da rádio. Para falar com você, meu amigo, novamente, dizer que essa candidatura de Ivanilson é uma retomada do protagonismo político de Conceição. Já teve grandes nomes na política do estadual Wilson, João Mangueira, o padre Manoel Otaviano, enfim. Esse momento é muito importante, né? É muito importante não só para a Conceição, mas o Valo Piançó que está desamparado em vários aspectos. Mas, Dércio, como você me incumbiu dessa missão, a primeira pergunta que eu faço ao prefeito Nilson é qual é o seu maior desafio para levar até o Valo do Piançó uma reaproximação com o litoral, uma reaproximação administrativa. Um abraço, Dércio. Um abraço, Silvio Darlan. Ele quis dizer o seguinte, Conceição, que para quem não sabe é a terra de Elba Ramalho, né? Conceição, o Wilson Braga, é isso, o Wilson Braga, ex-governador, o Wilson Braga, saudoso ex-governador, um dos governadores mais queridos da Paraíba. O Wilson Braga, o Wilson Braga, ele foi um grande governador, fez os assuntos, Marconi, o Canaã e tal. E eu acho que Conceição, que tem história, fica lá no extremo, lá na divisa já com o Ceará, logo depois de Conceição ali já tem um canal, né? Já tem um canal da transposição, quando a gente vai para Crato, para Barbalha, a gente vai por ali. Conceição precisa ser reposicionada na história da Paraíba e ter um filho seu, né? Na Assembleia, representando e trazendo os bons tempos de grandes ações, como lá atrás o Wilson Braga fez. Boa tarde, uma vez prefeito e sempre prefeito, Nilson Lacerda. Boa tarde, Décio. Em seu nome quero cumprimentar todos que compõem aqui a bancada, Marconi Ferreira, o Jota Filho, o Ítalo, o Nivaldo, em especial ao seu público ouvinte. E voltar a palavra para o nosso amigo Darlan, que é um filho ilustre de Conceição, hoje residente da cidade de Patos, trabalhando lá na Fundação Hernando Sátrio. E respondendo a indagação de nosso amigo Darlan, complementada por Décio, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, pela primeira vez que comparecer a esta bancada, e dizer que estou aqui posto a discutir, seja qual for o assunto, interesse da Paraíba, do Brasil, seja qual for ele. Estamos aqui abertos ao diálogo. E respondendo o seu questionamento de Darlan, realmente Conceição já foi protagonista na política paraibana, através do nosso líder maior, é o Wilson Leite Braga, que governou a Paraíba e fez uma excelente gestão, ainda hoje referência em toda a Paraíba. E lógico que não só tem o Wilson, Conceição tem outras figuras importantes, através de João Maguíra Neto, já foi deputado, Lúcia Braga, Vani Braga. E hoje Conceição não dispõe de nenhum representante mais na Câmara Federal e nem tampouco na Assembleia Legislativa. Estamos nós aqui, frente a frente, para enfrentar o eleitor paraibano, apresentar o nosso projeto, as nossas ideias, e apresentar também uma ideia de renovação na Assembleia Legislativa. E o nosso projeto, ele vem embasado numa gestão exitosa de oito anos, e isso nos credencia a lançar uma pré-candidatura. E espero que esse trabalho, feito na Prefeitura e ao longo de 30 anos, construído através da minha pessoa, ele seja reconhecido pelo eleitor paraibano. E espero, sim, ter a oportunidade de representar não só a Conceição, mas especialmente o Vale do Piacó, e por que não dizer a Paraíba como um todo? Eu tenho experiência e conhecimento à altura do que o nosso povo necessita. Eu tenho uma experiência de política administrativa de 30 anos. Eu sou servidor público da Secretaria da Receita, do Fício Paraibano, há 30 anos. Eu exerci três mandatos de vereador na cidade de Conceição, isso ao longo de 12 anos. Disputei mais algumas eleições para prefeito, fui derrotado, fui vencido, e em seguida fui vitorioso por dois mandatos. Governei Conceição por oito anos. Recebemos uma cidade totalmente destruída pelo sistema, uma oligarquia que governou Conceição 50 anos, e a oligarquia não é boa em lugar nenhum. E Conceição foi assim, recebemos uma cidade totalmente destruída. E através de um programa, de um projeto estratégico de gestão, saímos no final de 2020 com aprovação de praticamente 90% de reconhecimento popular, através do nosso povo. E, como eu já disse, isso nos dá uma segurança muito grande para enfrentar o desafio de uma campanha, que eu sei que não é fácil, tendo em vista enfrentar, provavelmente, um governo, enfrentar a Assembleia com seus 36 deputados. Vocês todos sabem a ideia do poder que tem uma Assembleia, do poder que tem um deputado, com o seu gabinete à disposição para que ele possa fazer seus compromissos, largar na frente de uma campanha. Era justamente essa pergunta que eu queria falar com o senhor, porque o sistema mudou com essa mini-reforma. Ou seja, está mais para quem hoje detém o mandato, ao contrário de quem vai, como caloulo, disputar o mandato. O que o senhor espera, então, das eleições do próximo ano, levando-se em consideração que esse novo sistema beneficia mais a quem está no mandato? É, sempre foi favorável quem já detém o mandato. Sempre foi favorável quem detém o mandato. Mas a legislação, ela vem se atualizando, e isso, essa mudança que aconteceu e vai ser colocada em prática na próxima eleição, ela já foi bem parecida já na passada para vereador. Ela favorece mais quem já está no poder, quem já detém o mandato. Mas toda eleição também, ela, e principalmente nos últimos anos, o Brasil vem recorrendo e necessitando de renovação. Tanto no governo federal, como no Congresso Nacional como um todo. E não será diferente agora na Assembleia Legislativa. O senhor prega justamente a renovação. A renovação é patente, é claro o que a gente assiste no dia a dia da Assembleia Legislativa. O governo detém aí 90% da Assembleia Legislativa, engessou essa Assembleia Legislativa. Não estou dizendo aqui que eu vou ser uma voz diferente, que eu vou ser a oposição ferrenhal ao governo, até porque eu não sei quem será o próximo governador, posso estar ao seu lado. Mas eu vejo a Assembleia hoje engessada, não estou aqui acusando nenhum deputado, vejo alguns deputados muito compatentes, muito, vamos assim, aguerridos e com bons projetos, não vou citar nome aqui, mas tem muita gente boa na Assembleia Legislativa, essa é a verdade, mas necessita de uma renovação. E só para complementar, Adécio, é importante frisar aqui, já que você citou, que eu serei candidato pelo republicano, eu estou compondo uma frente de renovação parlamentar, composta por mais de 30 pré-candidatos, e nessa frente, nesse grupo, não é composto por nenhum deputado de mandato. E nem a gente aceita nesse grupo nenhum deputado de mandato, nenhuma liderança com potencial muito forte de voto. São lideranças de pequeno e médio porte, onde eu me considero, a gente está formando esse grupo, com a expectativa de eleger aí de 5 a 6 deputados, basta você tirar por médio aí uma média de 10 mil votos, nesses 35 deputados, dá 350 mil votos. 350 mil votos, você elege hoje, no mínimo, 5 a 6 deputados. Eu me vejo com mais condições de me eleger, neste novo grupo que está se formando, nessa frente parlamentar, de que no próprio republicano, onde eu tenho respeito e carinho muito grande pelo deputado Hugo Mota, a qual é meu líder maior, a qual eu converso e dialogo muito com ele, e já deixei bem claro a ele mesmo, no último encontro do republicano, onde eu apontei o meu desejo de participar de outro grupo e não disputar no republicano, tendo em vista que o republicano hoje tem 4 deputados, aliás, 4 pré-candidatos, com margem de voto superior a 35 mil votos, onde eu seria, no mínimo, o quinto parlamentar, o quinto a disputar uma vaga, ou seja, eu não pretendo fazer cauda nem ser escada para ninguém. Eu pretendo me eleger com os meus próprios votos. E a sua região precisa da sua candidatura. E a região precisa, mais do que nunca, de um representante. Está ok, hein, Valdon? Prefeito, o senhor sai de Conceição com um currículo, realmente, com uma aprovação de aproximadamente 90%, a vitória que o grupo do senhor teve quebrando paradigmas de velhas políticas na cidade. O senhor vem com o argumento de renovação. Qual a renovação que o senhor tem como proposta? Claro, trazendo essa bagagem do senhor, auditor fiscal do Estado, mas para o ouvinte agora, realmente, para que ele possa se convencer e dizer esse é o nome, esse é a renovação. O que o senhor teria como dentro desse contexto de renovação para a Assembleia? Quando eu falo em renovação, são projetos inovadores. São uma voz, isso é uma voz ativa. Eu vejo hoje o vale carente de certas coisas muito importantes. A exemplo da defesa, da continuidade do projeto da transposição do Rio São Francisco. onde Conceição está bem próximo, muito próximo ali de Mauriti, que a transposição tem um braço, vou falar numa linguagem mais clara, a gente chama o braço do eixo norte, onde a água do Rio São Francisco, a transposição, ela vem de Mauriti, no Ceará, que fica a praticamente 15 quilômetros de Conceição, ou seja, coisa pequena, um projeto orçado aí em torno de 200 milhões, e que a gente vê isso cada vez mais difícil. A gente vê apenas um discurso, aqui acolado em alguns parlamentares, apenas para prestar conta ao seu eleitor, fazer sua média política, mas a gente não vê uma gestão afinada, aguerrida em defesa de uma transposição. E eu vou ser essa voz. Essa, então, será a sua principal bandeira. Uma delas seria, com certeza, o principal. Trazer a água da transposição para dentro de Conceição. Dentro de Conceição, que pelo Rio Pinhacó vai chegar em Curemas, e vai beneficiar inicialmente mais de 20 municípios, uma população de quase... Seria um canal, não seria o quê? O canal. O canal. É o canal, aquele mesmo canal de São José de Piranha, que foi inaugurado pelo presidente. Ele dá continuidade, ele passa para o Mauriti, e o Mauriti tem um braço que vem para a Conceição, jogando no açude do condado, que é lá em Conceição. No açude do condado, ele vai naturalmente para o açude de Curemas, sem nenhum custo. O custo é trazer de Mauriti para a Conceição. Isso tem uma extensão de 15 quilômetros, é um custo barato pelos milhões que já foram investidos na transposição. Está ali. E a necessidade do nosso povo, isso seria talvez a nossa principal bandeira. O senhor, como deputado, o senhor pode colocar emenda, as emendas são impositivas, mas pode também sensibilizar o governador, né? Não, não só... Só interromper, não só com emenda parlamentar de Estado, a gente não consegue fazer isso. Mas isso tem de ser... Federal. Tem de ser através de emenda federal, e o governo tem de ir para isso. Agora, precisa que alguém faça esse intercâmbio entre a localidade e Brasília. Essa força política, eu vou estar à frente, e claro que engrossando o caldo, com mais alguns colegas e deputados. E não seria só apenas o Rio São Francisco. Como outra pauta importante, como a universidade para o Vale do Piancó, a implantação do IML no Vale do Piancó, um hospital infantil para o Vale do Piancó, seria essa pauta inovadora, que já existe pequenas discussões, mas a gente precisa engrossar e conquistar só isso. Isso seria a nossa apresentação de renovação na Assembleia. E, lógico, pautar um mandato, sendo orientado pela demanda popular, e, acima de tudo, ser um fiscalizador dos recursos públicos. É assim que eu aprendi a fazer política. O Vale do Piancó é... Essa questão do canal que passa, que ali são 15 quilômetros... É pertinho, é pertíssimo. Você sair do Bessa para ir para o Distrito Industrial, é mais longe do que... São 20 quilômetros do Bessa para o Distrito Industrial, 15 quilômetros é... E veja bem, é uma obra que beneficia a Conceição, claro, de imediato, mas que vai beneficiar a região toda, porque ele vai cair no açude do contado, vai descer naturalmente... Para Curemas. Para Curemas, trazendo água, ou seja, vai beneficiar não só o abastecimento humano, mas também a questão... da agricultura, da... De toda... É. Para aquela região, a água é a maior bandeira, mas também tem as outras demandas, porque nem só de água vive o homem, educação é muito importante, e essas outras... Então, a sua pergunta... Estou um pouco curioso, prefeito, o senhor realmente mostra, conhecer bem os dados da sua gestão, e me chamou muita atenção, confesso, a aprovação, 90%, a gente vê o teto, digamos assim, perto dos 80%, mas realmente o senhor foi muito aprovado, então eu fiquei curioso, nas principais obras e ações da sua gestão, que o senhor enumeraria aí, que chamou mais atenção, para a gente conhecer um pouco a Finco. Eu já fui a Conceição só passando na frente, nunca parei em Conceição realmente, mas parece ser uma cidade muito agradável. O que é que o senhor traz para a gente aqui, e nos escuta, né, os nossos ouvintes, na Paraíba toda, um resumo da sua gestão, e que com certeza... 18 anos. e que marcou para sempre lá na cidade de Conceição. O que é que o senhor destaca, né, para que os eleitores, digamos assim, da Paraíba toda... De outros estados, de outros municípios, porque a gente sabe que aqui, o João Pessoas, tem muita gente do sertão, passe a pensar assim, olha, Nilson é um bom nome para a Assembleia Legislativa. A maior força do nosso nome está exatamente no trabalho e no respeito ao erário. Uma gestão de oito anos, onde não foi registrado até o momento nenhum processo ou improbidade ou desvio de recursos públicos. Uma gestão de oito anos, oito anos, onde já aprovamos sete anos, sete anos de uma gestão de oito, faltando apenas 2020, e uma gestão voltada para uma cidade destruída, onde nós conseguimos, ao longo de oito anos, reconstruir uma nova cidade. Para que você entenda, foram mais de vinte obras, aliás, mais de cem obras inauguradas em oito anos. Você sabe o que é cem obras, cem obras, numa cidade do Porto de Conceição, uma cidade de Porto Médio, uma cidade de vinte mil habitantes, é muita coisa. Quero só um exemplo de o que significa a obra. Recebemos Conceição, em janeiro de 2013, com 65 ruas, sem calçamento. Pavimentamos cinquenta, ao longo de oito anos, restando apenas quinze. Das quinze, deixamos doze, com dinheiro na conta, com o atual prefeito Samuel, a quem eu quero mandar um abraço. Está dando continuidade às doze ruas. Além das cinquenta ruas, fizemos mais cinquenta. Campo de futebol, estádio, ginásio, praça, academia de saúde, creche, escolas, mais de trinta milhões de investimentos em obras. Lógico, com apoio dos parlamentares, principalmente, ao deputado Hugo Mota, ninguém constrói nada com recursos próprios, recursos próprios saudáveis. Mas o senhor teve a competência pra articular. Exatamente. Você, tive a felicidade de contar com o deputado Hugo Mota, e aí nós tivemos investimento de quase trinta milhões de recursos federal na construção de uma nova cidade. Portanto, a sua resposta com relação a essa credibilidade, ela está voltada, único e exclusivamente, a um trabalho pautado no respeito ao erário e no desenvolvimento da cidade, através de obras públicas. treze e trinta e sete, vamos a um break, vamos a um break comercial, daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui conversando com o ex-prefeito de Conceição, a gente tem chamado prefeito, porque uma vez prefeito, sempre prefeito, mas ele é o ex-prefeito de Conceição, Nilson Lacerda, que, olha, ninguém... Como é, então? Tem alguém... O vereador Márcio Rodão de Itaporanga, depois do intervalo, quer fazer uma participação, mandar um abraço e uma pergunta para o pré-candidato a deputado estadual, Nilson. Então ele fica aí na linha, né? Ok, daqui a pouco a participação, dezenove e trinta e sete, vamos faturar. Eu dizia, ninguém deixa uma prefeitura ou um governo oito anos depois com noventa por cento de aprovação, não é à toa, né? Alguma coisa tem para a população quase que a unanimidade de aprovar uma gestão é porque o cara fez. Vamos faturar, Marcelo. Vamos faturar, já já voltamos! 360 graus. A imprensa que imprensa e a pimenta a hora do almoço. A CIE Milite A Rádio Baixo Popular já paraíba 360 graus. A informação por todos os ângulos. Servir é um ato precioso que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da PlanServ somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site plansevrh.com.br ou ligue 3225-4663. Preparando café Rota gira a colher Uma roda de amigos pra vida levar é bonito de ver a menina gira a família reunida tá na mesa Café São Brás com torra perfeita é outra coisa Outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz Outra coisa é sentir o que mexe com você Outra coisa é São Brás Café São Brás com torra perfeita Outra coisa Cidades da Sorte O Cidades da Sorte é massa você vai gostar vários prêmios você concorrerá De 1º de novembro a 5 de janeiro compre em uma das lojas credenciadas receba seu cupom deposite na urna e concorra a dois caminhões de prêmios duas motos três smart TVs e três smartphones realização CDLs de Bahia Santa Rita Sapé Itabaiana apoio Cestão Sebrae Prisionete Agilite Telecom Armazém Paraíba Ótica Diniz Tintas Rás Prefeitura de Bahia Prefeitura de Santa Rita Prefeitura de Sapé Prefeitura de Itabaiana Supermercado Preço Bom Cátia Ótica Lojão da Econômica Kifarma Orubom e Casa Pio Cidades da Sorte Organização CDLs de Bahia Santa Rita Sapé e Itabaiana Paraíba Sabor de natureza Pureza cristalina De rara qualidade Boa é turmalina Feita com o coração Já conquistou o Brasil Turmalina da Serra Igual você nunca viu Turmalina da Serra Igual você nunca viu Cachaça turmalina da Serra De areia paraíba Surpreenda-se Sem moderação Minha mãe não vê um palmo Diante do nariz Mãe Pris Passana Diniz João viu a Luana Mas era Beatriz João Pris Passana Diniz A maior rede de óticas do Brasil As maiores marcas que você já viu Cai bem no seu rosto Cabe bem no seu bolso Tio Pris Passana Diniz Pris Passana Diniz No bairro Na cidade E em todo o país Conheça uma de nossas lojas E saia do aperto hoje mesmo Help Santa Rita Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 72 Centro Vizinho ao Banco do Brasil 3033-5838 E Help Baier Avenida Liberdade 3655 Em frente ao Banco do Brasil 3232-1012 Quer ficar bem informado? Ser atualizado o dia todo Com notícias quentinhas Bem apuradas e analisadas Com olhar imparcial Acesse o principal blog de política da Paraíba Blog do Dércio Digite Dércio.com.br A verdade no lugar de sempre Quem quer Está sempre muito bem informado E por dentro das últimas da política Sabe que o blog do Dércio É o lugar Blog do Dércio Digite Dércio.com.br A verdade no lugar de sempre Está pensando em construir Está pensando em reformar Atacadão Freire Pensa baixo como aqui não há Atacadão Freire Atacadão Freire Material de construção É no Atacadão Em Santa Rita Praça Antenão Navarro Antiga Praça da Rural Atacadão no centro Atacadão Freire Santa Rita tem a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste A Cicrede Evolução Empréstimos, financiamentos, consignados, crédito rural, investimentos e poupança Cartões, maquineta, consórcios, previdência e seguros Nosso atendimento é de excelência E você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa Venha nos conhecer Estamos ao lado do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho Cicrede Gente que coopera cresce Servi é um ato precioso Que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação E nós da Planservi somos referência nisso Estamos presentes no Nordeste Atuando no segmento de segurança eletrônica Terceirização de serviços E portaria virtual Oferecemos soluções inovadoras Levando evolução até você Por uma equipe comprometida com resultados E um futuro cada vez mais seguro Visite o nosso site PlanserviRH.com.br Ou ligue 3225-4663 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh A FM Líder A Rádio Mais Popular Já para a Ipa 360 graus A informação por todos os ângulos Nunca o rádio foi tão longe Mergulhou tão fundo E revelou tanto 360 graus Um giro completo pela notícia Desce o Alcântara 13h45 Olha, temos aqui Estamos com o ex-prefeito de Conceição, Nilson Lacerda E aí várias pessoas ligando Querendo participar Eu vou aqui registrar Frank Edson De Conceição Disse assim Desce, estamos na escuta Aqui é o radialista Frank Edson Aqui de Conceição Do Vale do Piancó E por gentileza Mande o meu abraço Para o ex-prefeito Nilson Lacerda Grande gestor Ele transformou Nossa Cidade Daqui a pouco Também Uma outra pessoa O advogado Paulino Ele vai mandar um áudio Porque a gente não está com os telefones abertos Porque a nossa bancada é grande E se a gente ainda for colocar as pessoas Acaba o entrevistado Não participando E Ítalo tem aí O registro De um Lá de Itaporanga Não é isso, Ítalo? É isso aí Eu vou tentar fazer contato aqui Marcelo Quando eu conseguir Tu pode aumentar bastante Que aqui é mais É mais Baixo o retorno É o vereador De Itaporanga Que está querendo falar aqui com a gente O vereador Márcio Rodão Boa tarde vereador O senhor está no 360 graus Boa tarde a todos No 360 graus Na pessoa de Décio A todos que estão nos escutando Paraíba fora E principalmente Meu querido e amado Vale do Piancó Além de cumprimentar O nosso conterrâneo Nilson Lacerda aí Pré-candidato Deputado estadual Satisfação Participar do programa De vocês E aqui é para reforçar Essa Precandidatura De Nilson Lacerda E com certeza Representará muito bem Não só toda a Paraíba Mas o nosso querido Vale do Piancó Como vocês falaram Em vários Conceito Entes que Representaram na Assembleia Nós aqui de Itaporanga Tivemos também Vários que nos representaram E eu vejo Na pessoa de Nilson Aquilo tudo Que eles presenciam E conquistando Com o deputado Soares Madruga E é uma pessoa Nesse quilate Com essa força Com esse prestígio Com essa garra Com essa vontade De representar Não só a Conceição Mas Também Itaporanga Que tem mais cidades Do Vale do Piancó Que precisam Do representante Desse quilate Na Assembleia Legislativa Então é um compromisso Que o Vale do Piancó Tem que ter Com os representantes Nesse caso Nós assistimos isso Na pessoa de Nilson Então reforçar Esse apelo A Nilson Que Leve o Vale do Piancó Novamente A A Política alta Do Paraibana Pra que a gente Possa ter Viro e voz Porque O Vale do Piancó Acaba sendo esquecido Não só por esse governo Mas Alguns outros Que passaram E nós ficamos Nessa pendega Nessa pindaíba Se vocês me permitem A expressão Sem muito prestígio Um abraço a todos Boa tarde E parabéns 10 pelo programa De fala Muito obrigado Ao vereador Lá de Itaporanga Olha, lembrando Que foram deputados Por Conceição O padre Manuel Otaviano João Mangueira Vani Braga E Wilson Braga Daqui a pouco Também tem O Paulino Advogado Vai mandar um áudio A gente vai abrir Aqui os espaços Geralmente a gente Não Abre esse espaço Nilson Eu já tenho aqui Eu vou soltar A gente não Tradicionalmente A gente não abre Espaço para o ouvinte Porque o programa É muito dinâmico A gente Temos seis participantes E Para o ouvinte Participar Acabava não dando tempo Para o tanto De informação Que a gente tem Mas eu vou colocar Aqui Uma participação De um ouvinte Que quer aqui Lhe parabenizar Lhe saudar Deixa eu ver aqui Vamos ver Aumenta aí Marcelo É Paulo Lima Um advogado Ok Décio Boa tarde Para você Boa tarde Para todos Da bancada Boa tarde Para o entrevistado Aí O O Doutor Nilson Nós não nos conhecemos Doutor Nilson Mas nós já nos vimos Quando meu sogro Ia Para Mauriti Comprar feijão E voltava Você trabalhava No físico E muitas vezes A gente encontrava o senhor Trabalhando ali De madrugada E como gestor Como prefeito Não consegui acompanhá-lo Mas sei através De noticiários Do seu Excelente trabalho Na cidade de Conceição Eu sou jornalista Por formação 32 anos de atividade Eu também sou advogado Criminalista E gostaria de fazer Uma pergunta para o senhor Nós sabemos Que essa transposição Esse braço de transposição Que vem de Mauriti Passando por Conceição Vai para dentro Desse açude Que se eu não estou enganado O nome é Jatobá E aí a pretensão sua Lutar para trazê-lo Para dentro de Conceição Que ele vinha em forma Decrescente Caindo em todas as cidades E vinha terminar No açude de Coremas Mas tinha um problema sério Com o esgotamento Das cidades Que vão todos Para dentro do rio E aí eu gostaria De saber o seguinte O senhor sabe Que vai ter uma luta Muito grande Justamente porque Na esfera estadual Quase nenhum Ou nenhum Deputado A bancada Paraibana Mesmo a bancada Paraibana Federal Não tem acesso Não tem como Fazer negociação Com o atual Presidente da República Ele se tornou assim Como se fosse Uma forma indigesta Com relação Aos estados Nordestinos E a gente Espera Torce Que o senhor Seja um grande Deputado Como foi Grande prefeito E como foi Grande homem Público Quando trabalhava No fisco Espero que seja Também um grande Deputado Só que o senhor Vai encontrar Essa barreira Essa luta Essa briga Grande Porque trata-se De verbas Em suma Em sua grande Maioria Federais E isso Nenhum parlamentar Está conseguindo Acesso Junto a bancada Federal lá em Brasília Mas aí Sucesso Meu irmão Espero que o senhor Seja eleito Para bem representar A terra De Elba Ramaz Um abraço Meu irmão Boa tarde Está aí Advogado Paulo Lima Nilson É o seguinte Nós estamos aí A 1352 Vamos fazer o seguinte Estamos em rede A gente tem que acabar As 14 horas Essa sua entrevista Na íntegra As pessoas Vão poder Assistir De novo No blog Do Décio No décio.com.br E as minhas Estão ali Quando terminar Finalzinho Da tarde A gente repercute Para o final de semana Daqui a pouco Das 17 Às 19 horas Teremos a segunda edição E aí a gente traz Uma versão compacta Da sua entrevista Mas só para a região Metropolitana Da capital E mais 80 cidades Mas eu vou lhe deixar Mais alguma Alguma pergunta Marconi Para eu deixar ele A vontade Para ele responder Todos É o grande projeto É o grande projeto dele Inclusive ele já fez Um balanço De tudo Evidentemente que ele vai levar Alguns desses projetos Ou já vai levar Para a Assembleia Legislativa E discutir E se campanha Desejar apenas Boa sorte a ele Até porque Nesse período de pré-campanha A gente sabe perfeitamente Que o corpo a corpo É o que vai prevalecer E esse trabalho Certamente você já está fazendo E Valter É só registrar As pessoas que estão Acompanhando A entrevista aqui Juliana Soares Dizendo Nosso futuro deputado Nilson Lacerda Zirley Tavares também Ibrahim Soares Maria Eduarda Manuel Juca Edivan Ramalho Tudo acompanhando Pelo Facebook E mandando um abraço E boa sorte aí Fidel Ferreira Já falei Maria Eduarda Tudo aí Mandando um abraço Boa sorte Desejando boa sorte E já dizendo Nosso futuro deputado estadual Vamos à vitória E alavancar O vale O vale do Piancó O senhor tem sete minutos aí Para resumir tudo aí Se conseguir E se despedir Vamos lá Vamos tentar Sintetizar tudo isso Em poucas palavras Não posso falar muito Sobre a transposição Do Rio São Francisco Tendo em vista Que sete minutos Muito pouco Vou fazer essa dispensa Apenas para agradecer Para o doutor Paulo Pelas suas considerações Pelo elogio A minha pessoa Não o conheço pessoalmente Não lembro Dessa época Mas o senhor Lembra muito bem Apenas agradecer A sua participação Como agradecer Também a participação Do Frank Etz Nosso amigo Radialista Lá de Conceição E de modo especial Ao amigo Vereador Da cidade De Itaporanga Márcio Rodão Foi talvez O primeiro político A se manifestar E apresentar O nosso nome Foi Márcio Rodão A quem eu fico muito grato Será com certeza Já está sendo Um dos coordenadores Da nossa campanha Ele pensa Até a gente Para não falhar Aqui com a pessoa Que pediu Boa tarde Décio Me chamo Henrique Ferreira Da cidade de Conceição Nilson Lacerda Acende a luz De renovação E esperança Para o Vale do Piancó E toda a Paraíba Um íntegro Honesto e preparado De parabenizar O nome dele é Henrique Ferreira Em nome de Henrique Eu quero aqui Agradecer A todas as manifestações Infelizmente Não dá para citar O nome de todos Mas é uma pequena Demonstração De apoio De carinho Que a gente tem Do nosso povo E com certeza A gente precisa ampliar Esse carinho Do povo de Conceição Pela confiança Renovada Ao povo do Vale do Piancó Com certeza O Vale do Piancó Será A nossa referência A nível de Paraíba O Vale do Piancó Que hoje dispõe De 18 municípios Mais de 130 mil eleitores E é aí Onde eu vou ter De percorrer Todo o vale Cidade por cidade Apresentando o nosso nome Apresentando o nosso projeto De dificuldades Vou enfrentar Na realidade O legado do doutor Ivanes Do que ele deixou em Patos Dos amigos que ele construiu Ao longo de 30 anos E vou explorar A sua trajetória em Patos E ao lado de Ivanes Eu também construí Grandes Amizades em Patos Vou levar também Esse legado Que eu trago de Conceição Para a cidade de Patos E para outras cidades E para outras cidades A exemplo de João Pessoa João Pessoa Que é uma cidade Vamos dizer assim De todos Ou terra de ninguém É uma cidade a pé Como queira entender É uma cidade aberta Onde a gente já dispõe De um trabalho Já desenvolvido Há bastante tempo Portanto Me despeço De todos vocês Agradecendo Essa oportunidade E pronto Para ser convidado Mais uma vez Para que a gente possa Dar continuidade E apresentar Cada vez mais O nosso projeto Olha, pela quantidade De pessoas Que acompanham Pelas mídias digitais Porque a gente Está em rede estadual De rádios Ao mesmo tempo O nosso programa É diferente Nós estamos sendo Transmitidos Imagens São cinco câmeras É um programa de rádio Mas com uma pegada De televisão Então Pelas mídias digitais No Youtube No Facebook No Instagram O senhor também A sua entrevista Também foi acompanhada No meu blog O blog do Técio No portal ExtraPB.com.br No portal ExpressPB.com.br No portal PB da gente No nosso canal De streaming No rede360news.com.br E no Rádios Net No aplicativo Rádios Net No Rádio 360 News Sem falar Que aqui Na região metropolitana A 100.5 FM Que é a nossa Cabeça de rede Além de jogar O som Para toda A região metropolitana Quase um milhão E meio De habitantes Aqui no total Se você for contar Não só Baer Santa Rita João Pessoa E Conde Sapé Maria Alhandra Também estamos falando Para mais de 80 municípios Lá no Vale do Mamanguape O nosso som chega local Ainda pouco O professor União Que é o nosso comentarista esportivo Que está viajando para Arara O nosso decano União Tem 71 anos Triplamente vacinado União estava nos ouvindo E falando lá E está pororoca Já próximo a Guarabira Depois de Mamanguape Então Onde o nosso som chegou hoje A sua mensagem A sua história O legado Um prefeito Que deixou A gestão Elegeu o sucessor Que já é difícil E deixou a gestão Com 90% De aprovação Muito obrigado Pela sua presença Nós que estamos honrados Boa sorte Na sua jornada Pré-candidato A deputado estadual Nilson Lacerda Você só não disse Para que partido vai Você falou num grupo Esse grupo já tem partido Não Estamos conversando Estamos conversando Estamos discutindo Qual o caminho Que esse grupo vai trilhar Quem são os nomes Assim O seu nome Doutor Alessio Da região do Princesa Isabel Sim, sim Gilbertinho Da região de Itamoranga Ex-prefeito Ex-prefeito de Lagoa Fazia parte desse grupo André Gadeira André Gadeira Ele me falou O ex-deputado Tonho do Sopão Sim Tatiana Lá de Campina Grande Sim, Medeiros Mais dois vereadores De Campina Sim O doutor Romonilso Da cidade de Parcos Romonilso Sim Romonilso Enfim Tem algumas figuras importantes Que só vão Só vão definir O partido Lá na frente É isso? Isso Esse grupo está observando o cenário Isso Esse grupo junto faz com certeza De três a quatro deputados Acredito mais de cinco É Mais de cinco Exatamente É uma grande Uma grande O chapão Chapão Como o empate se chama O chapão Como sempre houve na Paraíba Exatamente Tem deputado eleito aí com 15 mil votos Com certeza 14 Muito obrigado, Nilson Tacerda Eu que agradeço pela oportunidade